Salve a paixão, estamos aqui agora com a Patrícia, representante do Salgueiro. A primeira pergunta que eu queria te fazer, sua aula é conhecidíssima pelo alto nível dos passistas que tem lá. Como é que foi ser escolhida toda aquela categoria de passistas que tem lá, aquele talento que reúne o Salgueiro e está aqui nesse palco? Ah, é um sonho, né? Porque é uma responsabilidade muito grande estar representando a ala de passistas do Salgueiro, que é conhecida mundialmente, é uma das alas mais premiadas do Carnaval Carioca. E quando eles me selecionaram para estar aqui novamente, que eu já estive no ano passado, o coração ficou a mil, mas estamos aí trabalhando, lutando para que a gente consiga uma coroa aí nessa corte. Patrícia, saindo um pouquinho do âmbito do concurso, agora fala um pouquinho mais sobre você, sua vida, seus projetos, seus trabalhos. Como é que você está conduzindo isso tudo? Então, a gente tenta ser mil e uma pessoas ao mesmo tempo, né? Porque eu falo que o dia para mim tinha que ter muito mais de 24 horas, porque eu sou sambista, eu trabalho, trabalho com vendas, trabalho com samba, além de ser professora de samba também, sou atleta, sou dona de casa, moro sozinha, cuido das minhas coisas, cuido da minha família. Então, mas a gente consegue conciliar tudo isso, porque eu falo que mulher, gente, mulher tem que ser estudada. Porque a mulher, ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo e dá certo. Você falou que é atleta? Conta mais um pouquinho sobre isso aí para a gente. Sou, eu sou atleta de fisicoturismo, estou um pouquinho afastada dos palcos, até porque eu fiz uma cirurgia há pouco tempo, mas pretendo estar retornando esse ano ainda, competir como beat model, que é uma categoria que são meninas de biquíni de praia para poder desfilar a sua beleza e mostrar o seu físico de academia. E pretendo voltar esse ano ainda. Qual valência nova a gente vai ver da Patrícia nos próximos anos? A gente está planejando alguma coisa nova, um projeto novo. Ser rainha do carnaval, né, gente? Eu acho que a gente levanta a bola e vem cortando já. Patrícia, samba de biquíni, compete de biquíni, dá entrevista de biquíni, faz tudo muito bem, tá? Parabéns pela apresentação, parabéns pela sua trajetória no concurso, espero que vocês estiram aqui na sexta-feira. E é isso, gente. Fechando aqui, Patrícia, carnaval 2024, samba é paixão. E é isso, gente. Fechando aqui. E é isso, gente. Fechando aqui. E é isso, gente. Fechando aqui. E é isso, gente. Fechando aqui.